Eu tenho um background financeiro, comecei por estudar gestão, mas há quatro anos decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz um curso de artes manager e agora estou fazendo uma pós-graduação. Portugalka Rita Maia, uczestnicząca w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, spędzi w Londynie sześć miesięcy. Gości ją u siebie przedsiębiorstwo Ritox Clinic. Jej mentor, dr Ali Kseti, wierzy, że muzyka jest najlepszym lekarstwem na wszystko. Estou estudiando muito técnico. Estou estudiando química até PhD. Mas também considero, que ao mesmo tempo que estava fazendo isso estudiando música. Eu era um DJ, tinha um show radio. Estou construindo minha experiência e conhecimento de música e artes. Ritox wspiera niezależnych artes e firme distrubucyjante em docierenia do rynku muzycznego. Radia, film e video. Ali Kseti lubi odkrywać nowe talenty. Ritê Maia conheceu- Dzięki programowi Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Eu queria estar envolvido na program, porque eu acredito que isso me trazeria clínicos, criativos, que realmente querem trabalhar em esta industria. Eu acredito que isso vai beneficiar do que eu faço. Esses pessoas trouxerão ideias para mim, trouxerão novos processos, novos formas de trabalhar. Olha o que eu faço com uma espécie de águia fresca. Em 2009, Ritê construiu a sua própria empresa Ilada Fantasia. A sua empresa é realizada na rua na rua Sztuki e Música, não só em seu país. O objetivo do plano de negocio era crescer de uma forma internacional. Conseguir organizar contato e estabelecer parcerias com outros países, Europa e outros. E conseguir organizar eventos, em Portugal. Bikini Beach Band é um incrível equipe de Londrina que foi criado por Ritê. Ela convidou a Alica na reunião com músicas durante estudos. Ela gostaria de oferecer uma traseira em Portugal. Eu aprendi muito a trabalhar aqui no Reino Unido, porque há investimento na cultura, investimento em eventos, investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e difícil acesso. Alic Seti tem uma vida para os interesses, a Rita Maia tem um grande horizonte de música. É uma mudança de competências que facilita o desenvolvimento de jovens europeus. em Portugal. Eu acho que é uma coisa mais importante. É muito importante para ajudar novos empreendedores, pessoas com novas ideias. Quando eu comecei, meu campo era muito menor do que o que é. E eu era muito apaixonado, que eu me empurrei. Eu acho que seria muito bom se eu tinha um mentor, ou eu poderia ter perdido tempo. Eu poderia ter entendido os clientes. Eu poderia ter alguém que abriu para mim, para mostrar os clientes, para conseguir contatos. Olá, Joana. Eu acho que é uma coisa mais importante que eu aprendi foi a maneira como Alic criou sua própria empresa e desenvolveu seu negócio. O negócio está crescendo. Ele já faz. Eu acho que o mais importante que aprendi foi a maneira como Alic de ser comercialmente agressivo, de adquirir novos clientes, de fazer contatos, num país que tem uma cultura empresarial completamente diferente do país onde eu sou. Eu acho que Rita trouxe mais do que eu esperava. Primeiro, o que nós falamos e discutimos foi, que ela me ajudou a me ajudar no lado de negócios, no lado marketing, social networking, melhorar minha presença em essas áreas. E ela definitivamente fez isso. Mais 99% do mercado europeu, são pequenas e pequenas empresas. Esse programa ajuda-se para o desenvolvimento na escala internacional. Eu sempre recomendo isso para outras empresas. Na verdade, já começamos a falar sobre isso, com outras pessoas que eu trabalho, e qualquer pessoa que me conheço. Eu acho que quando você tem algo bom, você sempre quer transmitir boas notas. Então, sim, definitivamente, estou muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí